Estou aqui para convidá-lo para o 12º leilão genética aprovada da Fazenda Pi, onde serão ofertados 50 tourinhos e 50 fêmeas, todos avaliados pelos programas da ANCP e do PMGZ, e também passaram por todos os crivos do nosso sistema de criação. Os machos passaram por provas de ganho de peso a pasto, fizeram as avaliações de ultrassom de carcaça para a área de ombro e espessura de gordura, e, por último, passaram por uma prova de eficiência alimentar. Nós estamos com vários touros com mais de 4 kg de maternal e as fêmeas, todos com o mesmo biotipo, animais padronizados para produção, com uma precocidade que lhe é peculiar. Nós estamos levando um leilão virtual, onde o intuito é trazer lucratividade para a pecuária baiana. Não percam, estamos aguardando vocês. Legenda Adriana Zanotto